Romanos, capítulo 13, versículo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus está aqui, irmão. Aleluia. Eu Te exalto. Eu Te exalto. Eu Te exalto. Dá liberdade, irmão. És tudo em minha vida. Precioso és para mim. Eu Te exalto. Eu Te exalto. Te exalto, Cristo. Te exalto, Cristo. Te exalto, Cristo. Meu Rei. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença em nosso meio. A Deus. Esteja presente na Tua palavra em nome de Jesus. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aleluia. Fala comigo. Amigo, é noite. Fala forte. É noite. De despertarmos do sono. Amém. Aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, entenda uma coisa. Vamos entender em que contexto Paulo está escrevendo esta carta. Paulo escreve esta carta para a igreja de Roma. E aqui existia um certo problema de imoralidade na área sexual. Paulo está chamando a atenção da igreja de Roma, porque havia um pecado sexual na igreja. E Paulo chama a atenção da igreja, dizendo, ei, vocês não podem tratar com indiferença o pecado. O pecado não é algo indiferente, mas o pecado é algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser olhado com cuidado. O pecado não pode ser uma coisa normal, não. E o pecado não pode ser algo normal. Querido, o que me chama a atenção, e o que eu tenho um certo receio, é que quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, a impressão que dá é que Paulo está vivo em algum lugar do mundo, escrevendo cartas para a igreja no dia de hoje. A impressão que dá é que Paulo está escrevendo para a igreja no dia de hoje. Você não pode tratar o pecado com indiferença. O pecado gera morte, e a morte? Eterna. O pecado é algo que vai te levar para o inferno. O pecado é algo que te afasta de Deus. O pecado é algo que vai tirar coisas da tua vida. E naquele tempo eles estavam vivendo em pecado. Naqueles dias eles estavam vivendo dias, querido, de imoralidade. Eles estavam vivendo dias, onde o pecado estava tomando conta do lugar. Mas mesmo assim, havia uma promessa de Deus para aquele povo. Aleluia. E qual era a promessa? Ei, é tempo de despertardes do sono. Aleluia. Querido, você precisa entender o que a palavra despertar significa. A palavra despertar significa renovar. A palavra despertar significa avivar. A palavra despertar significa um novo tempo. O que Deus estava dizendo através de apóstolo Paulo naquele momento é o seguinte. Ei, mesmo o mundo estando em pecado. Mesmo o pecado estando tomando conta de todas as coisas. Ei, eu tenho uma promessa de avivamento para a igreja. Aleluia. Querido, eu quero te dizer, irmão. Que as coisas não vão continuar como estão. Mas Deus tem uma promessa de avivamento para a tua casa. Deus tem uma promessa de avivamento para a igreja brasileira. Deus tem uma promessa de avivamento para você. Em nome de Jesus. Mesmo em meio ao pecado, irmão. Basta você olhar nos noticiários. Basta você olhar na televisão. Os pecados que existem. Filho matando o pai. A esposa larga do marido. A primeira coisa que o marido faz é matar a esposa. Não existe mais conversa. As pessoas estão tão preocupadas em ficarem ricas. Que elas estão perdendo todo o seu tempo com coisas fúteis. O pecado tem tomado conta da humanidade. O pecado tem tomado conta das pessoas. E a igreja não pode tratar isso com indiferença. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos pecadores. Mas nós sabemos que existe um Deus nos céus. Que nos sara e nos limpa de todo o pecado. Querido, a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, querido. Mas qual é a diferença do que peca e o que vive na prática do pecado? Existe uma diferença em pecar. E em viver na prática do pecado. O que vive na prática do pecado, ele não se envergonha mais do pecado. O pecado já virou parte do seu dia a dia. O cara não tem mais vergonha de pecar. O cara ele continua pecando, pecando, pecando. Como se aquilo não viesse fazer mais mal para ele. Mas o pecado, irmão. Ele é como uma ferida. Uma ferida que abre bem pequenininho. E se você não cuidar daquela feridinha, irmão. Esses dias nasceu uma ferida no meu... No meu dedinho do pé. E aquela feridinha eu não cuidei. Usei tênis o dia inteiro. Cheguei a noite, eu fui colocar o tênis. Eu não consegui andar de tão grande que aquela ferida começou a se tornar. Durante uma semana. Você sabe que homem é mais molão, né? Eu deitava no sofá, colocava o pé assim. A minha esposa lá colocava o band-aid para mim. Mas durante uma semana eu colocando o band-aid no dedinho. Para poder colocar o tênis no pé. Por quê? Porque uma feridinha pequenininha foi crescendo, crescendo, crescendo. E começou a atrapalhar o meu dia a dia. É isso que o pecado faz. Querido, o pecado é algo que tem que ser, querido, enfrentado. O pecado é algo no qual você e eu temos que dizer assim. Ei, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou mais viver na prática do pecado. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Mas eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para Ele. Eu quero fazer a vontade dEle. A Bíblia diz que o inferno não tem poder sobre a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que isso quer dizer, irmão? Que o mundo pode estar em pecado. O mundo pode estar vivendo os maiores pecados lá fora. Mas eles não são mais fortes do que o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Querido, o pecado não tem o poder de entrar para dentro da igreja. Sabe por quê? Porque aqui o Espírito Santo nos blinda. Aqui o Espírito Santo vem nas nossas vidas e fala, ei. Aqui não. Porque aqui existe um povo limpo. Um povo sarado. E um povo cheio da minha presença. Querido, a grande questão, irmão. É que o pecado tem virado uma coisa normal. As pessoas já não se indignam mais pelo pecado. As pessoas não ficam mais tristes em pecar. Poxa, eu pequei. Tá bom, né? Fazer o quê? É a vida. Não, as pessoas não se indignam mais. As pessoas não lutam mais contra a carne. A Bíblia diz que existe uma luta diária da carne e do Espírito. Quem é que está vencendo? Querido, nós como igreja não podemos ser uma igreja pecadora. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e Ele vai buscar uma igreja limpa. Uma igreja sarada. Uma igreja restaurada. Para a honra e glória do nome dEle. Agora, olha o que Paulo está dizendo. Vocês não podem se conformar com o pecado. Por quê? Porque eu tenho uma promessa de despertamento para vocês. Ai, irmão. Como isso é bonito. Quando eu olho para essas crianças. Eu sempre digo isso. Quando eu olho para esses adolescentes. Os jovens. Eu acredito que eles vão viver um dos maiores avivamentos da igreja na terra. E olha que Deus já fez muita coisa, irmão. Mas eu acredito, querido. E é bíblico. Foi o que nós lemos. Antes da vinda de Cristo. Haverá um grande despertamento espiritual. Sabe o que é despertamento espiritual? É colocar Deus como prioridade. Irmão, presta atenção. O reino de Deus existe começo, meio e fim. Existe o começo. E o começo é algo bem interessante. Porque tudo quando se começa, começa com entusiasmo. Você viu como alguma coisa começa? Um namoro, que bonito. Oi, meu amor. Olha a lua, que bonita. Você viu quando alguma coisa se inicia? Quando alguma coisa começa, começa com muito entusiasmo. Você vê? A gente está acabando o ano, irmão. E eu estou na expectativa de emagrecer o ano que vem. Ô glória. Você viu como que é? Porque vai começar alguma coisa, a gente coloca expectativa naquilo. A gente coloca uma expectativa. Só que ontem mesmo já comi um x-egue bacon. A gente coloca expectativa nos começos. Aí Abacuque diz assim. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe o que Abacuque está dizendo? Que no início não precisa de avivamento. Você lembra quando você aceitou a Cristo, irmão? Você queria ganhar a rua inteira para Jesus? Você lembra quando você aceitou a Cristo? Você queria pregar para a tua família inteira? Sabe quando você aceitou a Cristo? Você queria fazer tudo dentro da igreja? Mas o tempo vai passando, irmão. E aquele fogo começa a se apagar, infelizmente. E a pessoa vai deixando de ir para a igreja. Falta um dia. Falta dois. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi a tua vida espiritual nesse ano de 2019? Você leu quantas vezes a Bíblia nesse ano? Você orou quantas vezes esse ano? Quantos cultos de sexta-feira você veio esse ano? Quantas reuniões de oração você veio esse ano? Faça uma análise da tua vida. Como está a tua vida com Deus? Querido, mais um ano está se encerrando. E você vai ficar vendo as coisas acontecerem? Não? Irmão, eu creio que um grande despertamento virá sobre a igreja, a família cristã. Em nome de Jesus. E as coisas não vão ficar do jeito que estão. E você será participante dessa grande obra em nome do Senhor. Aí, irmão. Abacuque disse, agora viva a tua obra no meio. Por que no meio? Porque no começo, tem gás. Você viu como você compra um gás novinho, você liga o fogão, sai aquela chama, né, bonita. Daí o gás vai acabando, você pega o gás, o botijão, você já deita o botijão. Ninguém faz isso, né? Você vai lá e você deita o botijão para ter um pouquinho mais de gás. Aí, começa a sair aquele pouquinho de gás. Você está quase terminando a comida, o gás acaba. Aí é o momento que cumpre o que está escrito em Abacuque. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, eu tenho ouvido as tuas palavras. Faz nos dias de hoje aquilo que o Senhor já fez um dia lá atrás. Aleluia. Querido, o desejo do meu coração é que se uma pessoa chegar aqui com dor de cabeça, ela saia daqui curada em nome de Jesus. O desejo do meu coração é que chegar um aleijado aqui, ele saia andando para a honra e glória do nome de Jesus. O meu desejo, irmão, é que se entrar algum surdo aqui, ele saia ouvindo para a honra e glória do nome de Jesus. E o que vai fazer isso? É um avivamento. Se prepare para esse avivamento, irmão. Se prepare para esse despertamento, irmão. Ou você vai ficar apenas assistindo as coisas acontecendo na vida dos outros. Você quer ser participante? Ou você quer apenas assistir? Se você quer ser participante, irmão, é a noite de começar a transformar a tua vida em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio. Porque no meio... Quando chega no meio, irmão, ou você desiste, ou você para, ou quando o avivamento vem, você fala aí, nada vai me parar. Eu vou até o fim em nome de Jesus. Irmão, Deus colocou essa palavra no meu coração, não foi em vão. Irmão, tem pessoas que estão aqui que estão com vontade de parar. Tem pessoas que estão aqui que estão com vontade de desistir. Tem pessoas que estão aqui, irmão, que estão se perguntando, será que isso tem valido a pena? Deixa eu te dizer uma coisa. Irmão, vale a pena confiar em Deus. Um avivamento virá sobre a tua vida. E nada vai te parar. Você não vai voltar atrás. Você não vai parar. Você vai prosseguir até o fim. Você pode falar comigo, eu vou prosseguir até o fim. Nada vai me parar em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Você crê nisso? Nada vai te parar, irmão. Porque é isso que o avivamento faz, irmão. O avivamento, ele vem e te tira do lugar de conforto. Aí a gente chega no fim. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ele chega no fim? Ei, combati o bom combate. Completei a minha carreira. E guardei a minha fé. Irmão, Deus, Deus, ele não se impressiona com o início. Deus, ele se impressiona com como as coisas vão acabar. E o desejo do meu coração, irmão, é que você e eu acabemos a nossa carreira. Assim como Paulo acabou, ei. Combati um bom combate. Completei a minha carreira. Mas eu guardei a minha fé. Nada vai abalar a tua fé. Nada vai te tirar da presença do Senhor Jesus. Absolutamente nada. O que que Paulo diz? Será que é espada? Será que é morte? Será que os problemas podem me afastar de Cristo? Não? Nada. Absolutamente nada. Pode me afastar do amor de Deus que está em Jesus. Nada vai te afastar desse amor, irmão. Nada vai te afastar dessa presença. Nada vai te afastar de Deus, irmão. Porque o avivamento virá sobre a tua vida. Agora, olha o que Paulo diz, irmão, que interessante. Digo isso porque conheceis o tempo e já é hora de despertar-lhes do sono. Irmão, a única coisa que nós temos em comum é o tempo. Todo mundo aqui tem 24 horas do dia. Ninguém tem 25. Ninguém tem 23. Todo mundo tem a mesma hora. Tem 24 horas. A questão está como cada um usa o seu tempo. Mas todos têm a mesma hora. O mesmo tempo. Olha o que diz 1 Pedro 4, 2. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os meus desejos humanos. Quando eu leio um texto desse, Eu tenho medo do evangelho que eu vivo. Olha o que Pedro está dizendo, irmão. O tempo que me resta, eu não vivo mais para satisfazer o meu desejo humano. Mas sim para fazer a vontade de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quantos acreditam na volta de Cristo? Não, com vontade. Não, você acredita mesmo? Quantos acreditam na volta de Cristo? Hoje, nós estamos mais próximos disso do que ontem. E amanhã, se ele não voltar hoje, estaremos mais próximos do que hoje. E o que Paulo está dizendo é isso, ó. Hoje, nós estamos mais próximos da volta dele, do que quando nós o aceitamos, do que quando nós o recebemos. Por isso, entenda o tempo que vocês estão vivendo. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, ó. Não é mais tempo de brincar. O que Paulo está dizendo é, não é mais tempo de ter cara de crente. Não é mais tempo de ter comunhão com o mundo. Não é mais tempo de viver de qualquer jeito, ei. O tempo agora é de um grande despertamento espiritual. Esse, para mim, é aquele momento onde Deus vai começar a separar o joio do trigo. Porque é só o trigo que vai experimentar esse avivamento. Olha que interessante. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, Paulo, Deus através de Paulo, é o seguinte, ó. O tempo chegou. E esse tempo, vocês têm que despertar. Porque não é mais tempo de viver um evangelho superficial. Não é mais viver um evangelho só de campanha. Não pode mais viver um evangelho só de fim de ano. Não pode mais viver um evangelho só de domingo na igreja. Evangelho tem que ser vida no seu dia a dia. É amanhã no seu trabalho. É terça-feira na feira. É quarta-feira à noite, é no shopping. Aonde você estiver, o Espírito Santo tem que estar contigo. O que Paulo está dizendo é isso. O que Paulo está chamando a atenção é que para, ó. O tempo que me resta, como diz Pedro. Eu não quero mais viver os meus desejos. Mas eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Querido, preste atenção numa coisa. E aí ele fala, desperta. Desperta do sono. Você sabe porquê que você dorme? Você sabe porquê? Porque às vezes você está cansado. Você chega cansado. E o sono. Especialistas dizem, pesquisadores dizem que quando nós dormimos o nosso corpo e o nosso cérebro se recupera para viver novas experiências. sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite, irmão? Talvez você está dormindo espiritualmente mas Deus está te despertando nessa noite deste sono. mas olha que interessante o sono ele é importante sim eles dormiram o sono é importante e eu vou te provar que é o sono ele é importante porque o sono te faz estar preparado para viver novas experiências com Deus sabe o que Deus está te dizendo nessa noite, irmão? O sono não é para a vida toda mas esse período de sono vai ser importante na tua vida para que você venha viver o novo de Deus para a tua vida em nome de Jesus aleluia irmão, abre tua mão assim abre tua mão assim o novo de Deus vai vir para a tua casa em nome de Jesus o novo de Deus vai vir para o teu ministério em nome de Jesus o novo de Deus vai vir para a tua família em nome de Jesus quem crê? diga amém e aplauda ao Senhor Glória a Deus presta atenção, irmão olha a importância do sono Mateus 25 versículo 5 conta daquela você conhece aquela passagem da parábola das 10 virgens o 10 o que significa o 10? 10 significa a totalidade total 7 é perfeição 3 é o Espírito Santo o número na Bíblia tem uma representatividade e o 10 significa a totalidade 10 mulheres com 10 lâmpadas o que isso quer dizer? que todos terão a mesma oportunidade olha que interessante as 10 terão a mesma oportunidade ele diz assim o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram para se encontrar com o noivo 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes agora olha que interessante irmão 5 encheu de azeite 5 não encheu de azeite versículo 5 e tardando o noivo foram todas eu disse todas tomadas de sono e adormeceram independente se tinha azeite ou não as 10 dormiu por isso meu irmão que ninguém pode julgar ninguém por isso que ninguém pode dizer ei eu sou cheio do Espírito Santo e você não é porque a Bíblia disse meu irmão que tendo azeite ou não ele dormiu estou forçando o texto se eu tiver você me fala quem tinha azeite e quem não tinha dormiu qual foi a diferença quando o noivo chegou corre que o noivo chegou o que aconteceu as que tinham azeite foram ao encontro do noivo as que não tinham foram envergonhadas é aqui que está a diferença mas em relação a dormir as 10 dormiram todas dormiram sendo cheia ou não tendo o Espírito Santo ou não dormiram é por isso que é difícil julgar as pessoas porque cada um tem os seus problemas cada um tem as suas necessidades cada um tem as suas dúvidas todos tem o seu problema e as vezes é muito fácil a gente julgar alguém por algum motivo ou outro mas eu quero te dizer irmão eu volto a frisar isso porque eu quero que você guarde isso no teu coração irmão em nome de Jesus existe uma promessa de avivamento para a tua vida em nome de Jesus é noite de despertar irmão do sono é noite de acordar do sono irmão como é que está seu sono irmão tem gente que dorme você pode carregar a casa come e não acorda eu ronco demais irmão tadinho da minha esposa em janeiro eu vou fazer uma cirurgia mas eu ronco demais minha filha ela vai lá de manhãzinha ela fica assim olhando para mim o que está acontecendo com meu pai como é que está seu sono irmão eu não sei como é que está mas receba um chacoalhão do Espírito Santo nessa noite receba um chacoalhão de Deus nessa noite irmão que você se desperte para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer que você faça com ousadia aquilo que Deus te chamou para fazer quantos sonhos irmão estão adormecidos quantos projetos estão adormecidos quantos projetos no seu coração já não existem mais já estão dormindo há muito tempo irmão eu venho te dizer que há um despertamento nesse projeto em nome de Jesus há um despertamento nesse sonho em nome de Jesus você vai voltar a sonhar você vai voltar a realizar em nome do Senhor irmão quem dormiu dormiu quem não dormiu não vai dormir mais amém oh glória quem dormiu dormiu irmão quem não dormiu não vai dormir mais porque está chegando um avivamento sobre nós e nós vamos viver esse avivamento em nome de Jesus agora presta atenção irmão qual é o propósito do despertamento por que que você acorda cedo por que que a gente acorda cedo e vai trabalhar por que que a gente acorda é tão gostoso ficar dormindo não é quando a gente dorme a gente não é responsável por nada que acontece você já reparou você já apanhou da sua mulher dormindo você já bateu em alguém dormindo porque você está dormindo irmão você não é responsável pelo que está acontecendo você está dormindo esses dias eu estava dormindo dando um tapa nas costas da minha mulher ela acordou o que que está acontecendo não sei eu estava dormindo porque quando você está dormindo você não é responsável mas Deus não é Deus de bagunça irmão quando o despertamento vem Deus vem trazer responsabilidades tem pessoas responsáveis aqui amém Deus vai te usar então em nome de Jesus Deus vai te usar em nome de Jesus irmão qual é o propósito do despertamento qual é o real propósito desse despertamento porque que a igreja precisa se despertar irmão com todo o respeito do mundo olha para quem está do seu lado ele fala irmão acorda por que que a igreja precisa acordar por que que a igreja precisa se despertar primeiro para ter prazer e prioridade no server irmão eu vou em igrejinhas pequenininhas pregar sabe o que que eu vejo às vezes o pastor chama o irmão para cantar a irmã já está tão cansada irmão porque às vezes a igreja é pequenininha sabe não é igual a gente que tem um ministério de louvor que tem uma igreja pequenininha uma igreja simples uma igreja gostosa de estar tem Deus lá também mas aí o pastor chama na hora fala eu queria chamar a irmã fulana para cantar a irmã está tão cansada a irmã fala assim mas a irmã nem disfarça a cara dura tipo meu Deus o pastor está me chamando de novo por que irmão mas e quando era no começo será que no começo era assim será que no começo eu não queria oportunidade toda hora quando eu comecei a pregar irmão eu queria pregar todo o culto quando eu comecei a tocar eu queria tocar todo o culto será que no começo irmão não era desse jeito não mas aí com o passar do tempo o pastor o telefone tocou pastor Osmir ai senhor deixa eu pensar numa desculpa porque porque a gente perde o prazer e a prioridade no servir a Deus a gente faz por obrigação a gente cumpre tabela a gente cumpre agenda a gente meu irmão no final do ano passado quando eu saí do outro ministério que eu congregava eu precisava daquele meu tempo com Deus eu queria sentar no banco e assistir um culto porque eu já estava fazendo as coisas automaticamente é igual um carro automático você pega o carro automático você liga ele eu nunca tive um carro automático se eu errar você me convence mas você liga ele você marca ali a velocidade que você quer que o carro vá e o carro vai embora você não precisa nem pisar na embreagem nada o carro vai então você ligou o automático e vai mas a gente acaba ficando no automático um dia eu estava num casamento irmão um casamento o pastor deu uma palavra tão bonita e eu estava dando aleluia no casamento eu acho que eu estraguei a filmagem do noivo eu estava dando aleluia mas nem sabia o porquê que eu estava dando aleluia já estava ligado no automático mas é isso que Deus não quer irmão Deus não quer que você venha aqui cumprir tabela Deus não quer que você venha aqui cumprir um protocolo você lembra de Davi quando estava levando a arca da aliança de volta para Israel ei Davi é rei Davi tem que ter postura não Davi não se preocupou com isso Davi rasgou as suas vestes e adorou e engrandeceu o nome de nosso Deus aleluia querido Deus não quer que você venha num culto para cumprir protocolo mas Deus quer que você venha aqui para o adorar em espírito e em verdade Deus quer que seja assim irmão prazer no servir eu vou fazer com prazer você já viu que quando uma coisa é feita com prazer sai muito bom irmão quando algo é feito com obrigação sai de qualquer jeito quando você é obrigado a fazer alguma coisa ai meu Deus vamos fazer então você faz por obrigação mas quando você faz com prazer o resultado é diferente irmão é isso que Deus está dizendo irmão ei sabe o que eu estou te dizendo nessa noite que o avivamento vai produzir prioridade na tua vida ei buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas coloque Deus como prioridade na tua vida e o restante das coisas serão acrescentadas pra você em nome de Jesus prioridade e prazer amém está entendendo a palavra amém segunda coisa irmão que o avivamento produz traz arrependimento irmão quando foi a última vez que você se arrependeu de alguma coisa eu não me arrependo de nada homem não chora quando foi a última vez que você se arrependeu irmão será que você nunca pisou no pé de ninguém será que a gente nunca falou uma palavra errada pra alguém será que a gente nunca pecou com ninguém esse é o problema dessa geração irmão quando você não se arrepende você não muda você já viu o cara que vai lá e mata um assassino o assassino vai lá e mata alguém pá matou o repórter chega pra ele e fala assim ei você se arrependeu do que você fez ele disse não não me arrependi daqui 10 anos ele vai sair da cadeia e vai fazer de novo a mesma coisa porque ele não se arrependeu agora quando existe o arrependimento a pessoa luta pra não cometer o mesmo erro querido é isso que a palavra de Deus faz em nós a primeira vez que Jesus pregou lá em Marcos no comecinho de Marcos Jesus disse assim arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino dos céus os céus é lugar de pessoas arrependidas o céu é lugar de pessoas que confessam seus pecados se arrependem do mal e não cometem mais o pecado olha o que a Bíblia diz arrependei-vos pois e convertei-vos você se arrepende e muda de vida só muda de vida quem se arrepende olha como é interessante olha o que a Bíblia diz que nós quando nós pecamos nós devemos deixar o pecado existe um caminho muito grande em confessa aquele que confessa e deixa alcança misericórdia o confessar está relacionado a arrependimento confessei me arrependi então eu deixo e quando você deixa você recebe a misericórdia aleluia é isso que o avivamento produz irmão avivamento produz arrependimento amém? terceira coisa irmão estou terminando o avivamento sabe o que o avivamento faz? ele te recoloca no propósito de Deus irmão a coisa mais triste que existe é sair do propósito de Deus eu estava dizendo hoje pela manhã aqui que quanto mais cedo nós descobrirmos o para que nós fomos chamados mais cedo mais cedo errei de novo mais cedo Deus vai cumprir as suas promessas em nós presta atenção vou lá fazer uma faculdade de administração estou no terceiro ano eu descubro que não fui chamado para aquilo gastei três anos de dinheiro gastei três anos de energia gastei três anos de tudo para descobrir que eu não fui chamado para aquilo agora quando mais cedo você descobrir para que você foi chamado mais cedo você vai investir na tua chamada olha que interessante olha o que a Bíblia diz e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e para que possais experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus olha o que ele está dizendo ele está dizendo assim ó existe um lugar para você existe a boa existe a agradável e existe a perfeita vontade de Deus para a tua vida Deus não quer que você fique perdido Deus não quer que você gaste sua energia com aquilo que você não foi chamado para fazer Deus não quer que você gaste o teu dinheiro com aquilo que você não foi chamado para fazer mas Deus quer que você viva a boa a agradável e a perfeita vontade de Deus e é isso que o avivamento faz o avivamento te tira de uma cama onde você estava dormindo e fala assim ei vem aqui porque eu tenho uma história para a tua vida vem aqui porque eu tenho um projeto para a tua vida e esse projeto é bom esse projeto é agradável e ele é perfeito para você amém quarta coisa e a gente vai embora a Bíblia diz assim Salmo 85,6 acaso não nos renovarás a vida a fim de que que o seu povo se alegre em ti sabe o que o despertamento produz alegria irmão irmão quantas pessoas entristecidas dentro da igreja quantas pessoas entristecidas com a vida que vivem quantas pessoas frustradas com sonhos que não se realizaram quantas pessoas frustradas com aquilo que estão vivendo mas deixa eu te dizer uma coisa o despertamento espiritual tragar alegria para tua vida em nome de Jesus deixa eu te dizer alegria não é apenas um sentimento alegria não é um sentimento que nasce não alegria é um fruto do Espírito aleluia sabe o que isso quer dizer irmão que dependente do problema está tudo dando errado na tua vida está tudo bem complicado na sua vida pode ser que sim mas irmão alegria não é um sentimento alegria é um fruto que o Espírito Santo derrama sobre a tua vida e faz você se alegre independente do momento que você vive em nome de Jesus querido é isso que o despertamento vai trazer para a igreja alegria a tristeza vai embora e a alegria vai entrar aleluia a Bíblia diz assim porque a alegria do Senhor é a nossa é a nossa você está alegre amém em nome de Jesus tem alguém alegre tem alguém feliz em nome de Jesus mas está tudo dando errado pastor está tudo errado na minha vida irmão alegria venha sobre a tua casa em nome de Jesus alegria venha sobre a tua família alegria venha sobre a tua vida em nome de Jesus fica de pé comigo amém 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 aba amém vam